A gente fala agora sobre o curso de formação de soldados da Polícia Militar, que começou na semana passada aqui em Três Lagoas, viu gente? Esse curso está acontecendo no 2º Batalhão da Polícia Militar, serão 10 meses de formação. A gente acompanha agora a reportagem do Israel Espíndola. 91 novos policiais deram início ao curso de formação de soldados da Polícia Militar. São homens e mulheres que foram aprovados no último concurso público para a função da segurança pública. O curso está sendo realizado no 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, como explica o Tenente Lauro Santana. Iniciou segunda-feira o 38º curso soldado aqui em Três Lagoas, no Aspolos CPA2. Iniciou-se com 91 alunos, previsão de curso de 10 a 11 meses. Terminando esse curso, quando vai ser trabalhado com maior atenção para poder entregar para a sociedade um bom profissional, eles vão ser distribuídos entre a região do CPA2, que é o Batalhão de Paranaíba, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. Esses 91 serão divididos nesses três regiões. O curso de formação começou nesta semana. São 18 mulheres e 73 homens e tem a duração de 10 meses. Durante esse período, os alunos receberão todo tipo de instrução. O curso é composto por disciplinas teóricas e práticas e tem como objetivo preparar os alunos para atuar de forma ética e eficaz dentro dos parâmetros legais da função do policial militar. Inicialmente, eles estão na semana de adaptabilidade, onde eles passam a semana onde é apresentado todas as funções e missões que a polícia militar realiza. Então, hoje está tendo a oficina com as especializadas e amanhã vai ter com outras forças para eles terem prévia noção de como funciona a instituição. De acordo com o Tenente Santana, esses soldados serão lotados nos batalhões do CPA2, nos municípios de Ribas do Rio Pardo, Paranaíba e Três Lagoas. Durante esse período, esses policiais já estarão reforçando a segurança nas ruas de Três Lagoas. Inicialmente, durante o curso, já irão fazer o período de supervisão e estágio, onde já estarão na rua fazendo os policiamentos ostensivos e também recebendo as maiores orientações dos instrutores.